A sentença do juiz está fechada e a pergunta que nós temos é quem está responsável para todos os anos de dano no meio ambiente. Quem está responsável por suma de placas que eu quero pagar na companhia de bolos e a companhia aqui eu quero perjudicar, a companhia aqui eu quero estrobar e agora aqui não tem um claim contra o país Aruba. Não está querendo que o ministro se venha, mas de acordo tem personalmente responsável para a decisão incorreta que ela toma. A pessoa não está a mim, está avisando que a decisão de que o ministro se venha toma está ou está, é incorrecto, senão é sentença do juiz avisa que a decisão de que o ministro se venha toma em quanto é projeito de dom, em quanto é companhia, bolos e lousas, está ou está, é incorrecto o juiz ratificar com o governo deliberadamente a boicotear o projeito aqui, que dando cinduna e machinam diesel, tirando sushinam e machinam, não está a outra destinar para processar, então eu vou ter o ponto de vista que a classe de gobernante não tem a hora de gobernar no país. Um governo, o governo de meia, que tem que apresentar, não pode dizer que eu não quero, o governo de meia para apresentar uma solução para a problemática de dom, no momento que o governo de África vem, a escolha, para boicotear um projeito, placa de pueblo que eu vou usar, para vir com solução para o meio ambiente, eu vou, depois de seis anos e meio, o juiz adictou uma sentença, agora nós estamos montando um mês, quando nós estamos, quando eu vou ter o responsável pela decisão aqui, porque aí nós estamos volando a visa, o ministro de Wenger e o governo de Maikman, junto com o primeiro ministro, a tomar decisão, é incorrecto, placa de pueblo, eu vou invertir para ter essa solução, é uma problemática na parquita de dom e meio ambiente, então eu vou, nós a gente quer que a sentença de juiz, com a outra roupa e clara, na direcção do governo, o ministro se venha, o mestre de Wenger e o governo, tenha personalmente responsável pela decisão, incorreta com a tomada. A outra tem, a maneira de me avisar, é um projeito de Bolenloz, a companhia Bolenloz prestar um projeito de processar o suje do FLOF, imagina aqui, o acordo, boicotear, e o que o juiz avisa, agora aqui, tem a sentença, quando a mestre arranha um certificado, posso aceitar outra falta, para não conseguir processar o suje, de maneira, exigência mundialmente, segundo uma certa certificação, para por cumprir, que tudo é requisito mundialmente, agora eu vou estipular para processar o suje. E a última parte, qual é a certificação, da outra roupa, da outra falta, que o governo anengar, de donar a certificação aqui, a sentença de juiz avisa, ou, quando a dona 2B, 24 horas, para donar a certificação aqui, o momento que o governo cumpre, que a sentença de juiz aqui, o governo está no seu lugar, para o governo sinta, na mesa, com a companhia aqui, para a sua tintura e a máquina aqui, o projeto está claro, para seguir processar o suje, e, segundo a mim, a companhia está disponível para sinta, na mesa, com a companhia aqui, e a companhia aqui, está o contrato com o governo anterior, e o contrato aqui, agora, quebrar, sem argumento válido, que a sentença de juiz aqui, o juiz está ratificado, que a companhia aqui, não é um acto de mala fé, e a companhia aqui, está o contrato com os empleos para processar o suje, e o flof, a gente quer estar no seu lugar para o governo, de Aruba, sinta, na mesa, com a companhia aqui, que tem uma solução, cabe, para a problemática aqui, na Domba.